E aí, futuro Nespiano, tudo bem com você? Aqui quem fala é a Beatriz Riso, eu sou divulgadora científica, estou no meu quarto ano em Ciências Biológicas no campus do Litoral Paulista e eu estudo em uma universidade pública, gratuita e de muita qualidade, que é a Unesp, a Universidade Estadual Paulista. As inscrições para o vestibular Unesp estão encerradas e... Encerradas? E agora? A gente vai falar sobre o que nesse vídeo? Ah, eu acho que a gente pode falar sobre a ciência que a Unesp faz, oportunidades de pesquisa, entrar no laboratório, todo esse processo, o que você acha? Tá aí, essa daí é uma ótima ideia, até porque a Unesp é a segunda em produção científica no país e honestamente eu sou bastante suspeita para falar sobre isso. Na minha primeira semana de Unesp, eu já sabia que eu queria ser cientista e já fui correndo procurar um orientador. Cada campus atua de maneira diferente e vai ter enfoque em distintas áreas científicas. Por exemplo, o campus de São Vicente conta com muitos cientistas que trabalham na área costeira por conta do curso de Ciências Biológicas com habilitação em Biologia Marinha e em Gerenciamento Costeiro, coisa que não tem em mesma quantidade no campus de Rio Claro, por exemplo, mesmo existindo o curso de Ciências Biológicas nos dois locais. Mas, Bia, como é que eu sei quais são as pesquisas científicas que são feitas nos diferentes campos? Você precisa entrar no site do seu campus e procurar pelos grupos de pesquisa. Lá, com certeza, vai ter muita informação sobre os laboratórios e o que cada um deles estuda. Isso é óbvio somente no seu campus, tá bom? Cada campus atua de uma maneira diferente. A gente tem aquela falsa ideia de que cientista é uma pessoa genial, completamente fora da caixinha e que quando descobre algo, grita Eureka! Mas a verdade é que cientista pode ser qualquer pessoa que tenha um espírito investigativo e, claro, que seja matriculada em uma instituição que faz ciência, como a UNED. As oportunidades de fazer ciência e se tornar um cientista começam logo na graduação, com a Iniciação Científica. Inclusive, a UNESP tem um congresso só e somente para isso, que é o Congresso de Iniciação Científica da UNESP, o SIC. Depois vem o mestrado, doutorado, pós-doc, uma caminhada de muita construção do conhecimento, contribuição para a sociedade e, é claro, de muito sucesso. A UNESP tem cerca de 16.400 projetos FAPESP aprovados, mais de 1.100 alunos contemplados com bolsa PIBIC, aproximadamente 8.000 colaborações de projetos de pesquisa de instituições internacionais e muito mais. A ciência brasileira resiste ao negacionismo científico e a UNESP tem papel primordial nesse processo, formando a cada ano cientistas e futuros cientistas. Vem para a UNESP, futuro Nespiano, uma universidade pública, gratuita e de muita qualidade. Continue estudando que vai dar certo. Te vejo semana que vem. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.